E o Natal tá chegando, né, gente? Olha que árvore mais ainda disponível. Já toda decorada pra vocês. Lembrando que tem outras árvores, outros modelos também disponíveis. Os enfeites também separados à venda. Vou mostrar pra vocês lá dentro as outras opções. Ali você pode ver que tem outras pequenas. Gente, que linda que tá essa aqui. Muito linda. Olha só o tanto. As pequenininhas pra recepção. Aqueles enfeites de porta. Tem muita coisa. Olha só que gracinha. Agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho os modelos de festão que a gente tem. Olha só. Verde, vermelho, prato, dourado. Tem esse aqui que é o clássico, né, com as pontinhas brancas. Olha só. E aí esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Que eu achei muito legal. Bem diferente. Ele tem as plaquinhas, olha. Escrito Feliz Natal. Tanto no dourado quanto no verde. Olha que legal, gente. Olha só. Deixa eu mostrar essas aqui, gente. Elas é menorzinhas. E também fica muito linda. Olha só aqui, me vem com o efeito todo dourado. Tem assim também, olha. Olha só bem de pertinho. Tem essa daqui, gente, que é aquelas mini que acende, sabe? Elas acendem o pisca-pisca. Uma graça. Aí você tem que tirar o papelzinho aqui pra acender. Olha só essa mini, que gracinha. Tem muita coisa. Olha essa daqui também. E tem as sem decoração, ó. Você pode vir aqui, escolher e pegar os enfeites separados. Olha o tanto de enfeite que tem nessa loja, gente. E já chega assim, ó. Cheia de decoração nova, gente. Isso aqui chegou da última vez e vendeu super rápido. Olha só que coisa mais linda. Gente, tem muita coisa. Os elefantes também, ó. Que as meninas bostam. Tem de outras cores também, ó. Disponíveis pra vocês. Eu vou mostrar mais lá por dentro. Pisca de LED 360. Elas são mais fortes, gente. Maiores. Olha o tanto que tem. Só que isso aqui, gente, sai igual água. Então, quem quer adquirir, corra pra não ficar sem. Tem também as fitas, ó. Pra vocês confeccionar os laços das árvores. Que a criançada adora. Esse aqui é muito legal pra você juntar com os filhos pra fazerem. Aí tem os pisca também. Que é os menorzinhos, sabe? Olha que lindo esse jogo de taça também, gente. Pra fim de ano. Que maravilhosa que está. Aí esse daqui, ó. São a taça menorzinha. E aí vem a jarra junto. Olha que maravilha de linda. Tem uma coisa que a gente gasta em casa. É copo, né, gente? Meu Deus do céu. A Luísa mesmo antes de mim me quebrou um copo. E olha aqui. É bom de vir adquirir na promoção, gente. R$17,00 de ovo de copo. E como eu sempre gosto de mostrar pra vocês um geralzão, né, gente? Da loja. Porque vai que vocês gostam de alguma coisa que eu não mostrei. Às vezes eu passo. Vocês tiram um printzinho. E mandam aqui pra loja. Chegou dessas vasilhinhas também decoradas. Olha que lindinha, gente. Ah, olha só. Esse aqui é o joguinho, ó. Arroz, feijão. Olha que graça, gente. Sal, café. É, tem até de tapioca. Gostei. Já quero dessa. Mostrei um pouquinho da loja pra vocês, gente. Um pouquinho do que tem, tá? Porque tem muita coisa. Como eu sempre falo pra vocês, a gente não consegue mostrar tudo. É impossível. Mas eu quero frisar aqui pra vocês que toda a linha de Natal, gente, Natalinha, está com 15% de desconto, tá bom? Tem muita coisa. Muita coisa. E ainda tem mais pra chegar. Então, fiquem sempre de olho no Instagram da loja, tá bom? Aqui, ó. Cliquem aqui. Já comecem a seguir. Porque sempre vai estar chegando mercadoria e a gente não tá postando. E como é Natal, tá todo mundo eufórico pra comprar, né? Tá chegando Natal. E sai muito rápido. Então, já clica aqui e começa a seguir pra vocês sempre ver as novidades. Tudo tá chegando. E aproveitar essa mega promoção aí que eles estão fazendo de 15% à vista.